O Samba O Samba tem, se é onde o Samba vai É lá que o povo vai também Como é que o Samba sai, de onde é que o Samba vem Se quem no Samba cai, cai nesse Samba muito bem O Samba é de ninguém, é de ninguém querer perder Mas é de alguém, é do Brasil que viu nascer Fazer seu ritmo é que nem amar você Que nem o amor, meu bem, Samba não tem Por que que o Samba traz, o que é que o Samba tem Se é onde o Samba vai, é lá que o povo vai também Como é que o Samba sai, de onde é que o Samba vem Se quem no Samba cai, cai nesse Samba muito bem O Samba é de ninguém, é de ninguém querer perder Mas é de alguém, é do Brasil que viu nascer Fazer seu ritmo é que nem amar você Que nem o amor, meu bem, Samba também não tem porquê Samba também não tem porquê Como é que o Samba sai, de onde é que o Samba vem Se quem no Samba cai, cai nesse Samba muito bem O Samba é de ninguém, é de ninguém querer perder Mas é de alguém, é do Brasil que viu nascer Fazer seu ritmo é que nem amar você Que nem o amor, meu bem, Samba também não tem porquê Que nem o amor, meu bem, Samba também não tem porquê Que nem o amor, meu bem, Samba também não tem porquê Lá, 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 Laia, laia, laia Laia, laia, laia